Para além do desafio que nós temos em criarmos, vermos várias formas de criar um CV em vídeo, no limite a custo zero, eu gosto sempre de começar pelo custo zero, porque é sempre aquilo que nós ficamos ok, o que é que tens para dizer? Custo zero. É sempre possível, tanto a nível pessoal como a nível de empresas, é sempre possível ter uma estratégia a custo zero de investimento direto. É claro que temos sempre de investir tempo e o tempo tem um custo, mas aí não há como fugir. Não há um botão mágico que eu carregue e tudo funciona, como nada na vida. Mas, para além de nós criarmos um CV em vídeo, portanto, vocês estão aqui porque querem criar um CV em vídeo, porque, por várias razões, porque estão à procura de novas oportunidades profissionais, porque estão à procura de emprego mesmo, ou querem mudar de área, ou simplesmente querem ter uma melhor imagem vossa online, portanto, podem ter um trabalho, podem ter uma área, mas querem melhorar, ou estão como freelancers e, mesmo assim, querem se promover melhor. É sempre uma boa ideia eu tratar de me promover, quer esteja satisfeito ou não com a minha posição, eu tratar de me promover. E uma das formas é um CV em vídeo. Vocês têm ideia, se têm perceção, se normalmente é utilizado o CV em vídeo ou não, qual é a perceção que vocês têm? Não é muito utilizado? Não é muito utilizado? Acha que sim? Está a ganhar terreno. Está a ganhar terreno? Eu vou dar um exemplo. Na área da formação, portanto, os formadores, que têm que comunicar, tem, mais importante até do que saberem, é saberem comunicar bem, nessa área eu diria que é quase obrigatório ter um CV em vídeo. Vamos supor que eu, como entidade formadora, vou recortar um formador, abro uma vaga, por exemplo, formador de redes sociais. Se eu faço a abertura da vaga normal, que é o que muitas empresas fazem, ou na minha opinião, errado, por uma razão, qualquer vaga que vocês abram de qualquer trabalho, vão chover currículos, centenas de currículos. Para quem está a recortar vai ter muita dificuldade em conseguir encontrar a pessoa certa. E por isso há outras formas menos tradicionais, como aquela, então enviar para o e-mail, vai receber centenas, se for um formulário já ajuda a filtrar, mas se houver outros critérios, ainda filtra muito mais. Por exemplo, quando há empresas que nos pedem profissionais na área de marketing digital, na nossa área, como trabalhamos muito nesta área de formação, cabe por nos pedir. Eu nunca dou o e-mail, eu nunca peço para ir, até podia pedir um formulário, mas nem isso faço, embora um formulário já ajuda a filtrar. Eu digo qual é a vaga e depois peço para responder com o melhor link. Também faço isso porque, na verdade, estou a ser intermediário, estou a fazer um favor a uma entidade que me pede e eu o coloco no Facebook, tentar, no fundo, prestar um bocado de serviço público. Então esta também é a forma mais rápida, porque senão se calhar ia criar um formulário, se fosse para uma vaga, ia criar um formulário, talvez. Depende daquilo da área, por exemplo, se é um criativo, nitidamente eu nem queria saber do formulário, eu queria saber portfólio, o que é que ele já fez. Podia ter os cursos todos XPTO das melhores universidades do mundo, mas se ainda não fez nada, para o meu trabalho não serviria, se calhar para outros trabalhos poderia servir. Mas há áreas que, tipicamente, a pessoa tem que mostrar trabalho feito. Se for um contabilista ou um advogado já é diferente, embora também ajude, claro, onde é que estudou, o seu percurso académico é muito importante. Isto para dizer que este melhor link que eu peço para os profissionais, normalmente tem muita dificuldade em dar-me um link, vem falar por mensagem pessoal no Facebook e enviem o PDF em modelo europeu. Eu nem abro, nem leio, não vale a pena. Porque se não tem um link técnico que seja estratégico ou de gestão, se não tem um blog, se não tem uma boa presença nas redes sociais, enfim, ou está a dormir ou ainda não está a começar, não tem experiência ou qualquer outra área. Portanto, não precisa dar um bocadinho mais de passos. Ou então, a tal questão de hoje, ou então tem um CV em vídeo. Pronto, eu não tenho um blog, não tenho mais nada, mas fiz um CV em vídeo. Pronto, já se diferencia dos outros, que não tem. Era aqui que eu queria chegar, que há um tempo atrás estava a almoçar com a responsável da formação de um dos maiores centros de formação da Zona Norte, que trabalham há 20 ou 30 anos na formação. Perguntei-lhe, então quantos CVs em vídeo é que já receberam? Ou à espera de ela dizer, ui, não sei, centenas, trabalham com formadores, não é? Imaginem quantos é que ela recebeu? Zero. Então estamos a falar um tempo de formação que abriu há um ano ou dois. Trabalha há 20 ou 30 anos, claro que há 20 ou 30 anos. Iamos resumir isto aos últimos 5 anos, que foi quando os CVs em vídeo começaram a aparecer mais fortes. Não recebe nenhum, portanto, se os formadores que não têm medo de se expor, que têm que saber comunicar, que aquilo que vai diferenciar dos outros é como eles comunicam, nem é tanto o que eles sabem, que têm que saber, isso aí não há como fugir ou têm que se atualizar, é como comunicam, se nem eles fazem, imaginam as outras áreas. Portanto, criar um CV em vídeo é bastante diferenciador. Mas na minha opinião não... Sim, é mesmo para interromper, é isto é para interagirmos. Eu como formadora, que sou há 13 anos, tenho um portfólio de formação das várias áreas, com as entidades, etc. Fiz um portfólio e já enviei para... Excelente. E tem uma página também. Ok, excelente. Já se diferencia do que a maioria dos outros formadores não têm. Mas há determinadas instituições em Portugal que são muito burocráticas. Já não falo da... É verdade. Exato. 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 Dava-lhes um treco na hora. Exato. 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 tem blog, nós próprios utilizamos muito o blog do LinkedIn, o Pulse, por várias razões, primeiro porque tem um alcance muito grande, tem centenas de visualizações por semana, as várias publicações que fazemos, muitas vezes colocamos no Pulse e nem colocamos no nosso blog e às vezes colocamos no blog e copiamos e colocamos no Pulse, porque no meu perfil LinkedIn aparece por baixo, tem as últimas publicações do Pulse, portanto tem esta integração feita, portanto quem não tem blog utiliza o blog do Pulse e fica muito bem servido, é uma excelente opção, super fácil de Pulse, Pulse, sim, se quiserem até vos posso mostrar aqui rapidamente, portanto se eu for aqui, se eu me lembrar da password do meu LinkedIn, ui, eu se não estou no meu computador para entrar no site, é o nosso Pulse, mas eu escrevo aqui, Pulse, Pulse, ok, mas agora vou tentar às vezes entrar para a primeira, já fico com saber qual a minha password, diz que é suspeita, ah, mas acertei na password, ela diz que é suspeito, agora vamos ver aqui, mandou um código para o e-mail, não, é, como nunca entrei neste computador, exatamente, ele achou suspeito por segurança, acho bem, então no LinkedIn, o LinkedIn é muito, muito importante, há oportunidades que nos surgem pelo LinkedIn que não surgem mais meio nenhum, e mesmo se passa, por exemplo, há oportunidades que nos surgem pelo Facebook, muitas, pelo Facebook também, que nos surgem por outros meios, e outras pelo YouTube, e outras pelo blog, portanto, cada meio vai buscar oportunidades diferentes, e isso é que é importante não pensar, ah, estou no LinkedIn, chega, não chega, o LinkedIn é muito importante, sem dúvida, mas LinkedIn, ter um perfil bem preenchido, eu lembro a primeira vez que eu criei uma conta no LinkedIn, não sei precisar o ano, mas foi no início, logo, talvez 2006, 2007, por aí, mais ou menos, o LinkedIn deve ter surgido um ano ou dois antes, provavelmente, e lembro-me que, o que é que eu fiz, peguei no meu modelo europeu, acho que já existia na altura, o europeu, acho que já existia, então, eu estive, dessa altura, mais ou menos, depois, eu lembro que primeiro do europeu eu tive não sei quantos dias para fazer aquilo, demorou, era uma chatice, ui, que chatice, tive muitos dias, e depois, peguei naquilo e introduzi no LinkedIn, foi mais, não sei, um dia ou dois de trabalho, e depois há constante melhoramento, não é? E depois passar para inglês, convém, ter em português e em inglês, porque ele deixa, há lá uma opção que escreve em inglês e a pessoa vê no idioma que quer, ou se eu tomo no LinkedIn em inglês, vou ver o vosso em inglês, convém, português e inglês, no mínimo. Então, introduzido, deu um imenso trabalho, mas é um investimento que fazem e que vale a pena, bem otimizado, a descrição que aparece no vosso, em cima, portanto, há uma espécie de um slogan, uma descrição para colocar, preencher tudo muito bem, a experiência, etc, etc, pedir recomendações, as recomendações são importantes, e a questão do Pulse, onde eu foco mais a questão do Pulse, connosco, resulta muito bem. É claro que, à medida que vocês vão construindo a vossa rede, vai sendo maior, é um trabalho que vão fazendo ao longo dos anos, tanto melhor, portanto, vão fazendo esta, publicar uma vez por semana no Pulse, sobre a vossa área profissional, ou do conhecimento que quiserem partilhar. E tem uma outra coisa interessante do LinkedIn, é que podem anexar vídeos e PDFs a cada uma das secções, à experiência de trabalho, trabalhos de grupo, voluntariado, tudo o que vocês fizerem, podem anexar vídeos e PDFs. E quem está a ver aquela experiência, olha, o Vasco estudou não sei onde, então tem lá fotos e vídeos ou PDFs de trabalhos que ele fez, por exemplo, ou de real, coisas que eu queria realçar, porque estudar num sítio qualquer, isso não realça nada, mas o que é que eu fiz lá em concreto, trabalhos, etc, posso publicar alguma coisa. E, portanto, este tipo de material que podem anexar ao LinkedIn é muito, muito importante. Deixa eu ver se eu já recebi o código, só para vos mostrar, e as estatísticas, parece que não, pronto, também não faz mal. Portanto, esse do LinkedIn é um dos aspectos, portanto, trabalhar networking, a melhor forma de porver surgir uma oportunidade profissional é alguém conhecermos. Ah, não conheço o Vasco e tal, o Marketing Digital, ele publica umas coisas no LinkedIn interessantes. Portanto, se vocês tiverem uma presença ativa nas redes sociais, quando alguém receber um CV vosso, seja em que formato for, vai-se lembrar de vocês. Este é o melhor, é a melhor forma, é a melhor forma, que é, não é o fator C, não é o fator Cunha, mas a verdade é que eu prefiro também trabalhar com pessoas que eu já conheço. Nós não gostamos muito de arriscar, especialmente de trabalhar com pessoas que nós não conhecemos. Vamos pedir referências a alguém, se não houver referências, é difícil alguém arriscar em alguém que tenha um CV brilhante e que não haja referências nenhumas. Portanto, trabalhar no networking, mais. Mas há alguma coisa que se lembre que seja importante? Produzir conteúdos. Exatamente. Produzir conteúdos. Já lá vamos este. Produzir conteúdos. Produzir conteúdos pode ser para o pulso, pode ser para vídeo, pode ser, por exemplo, vocês fazerem entrevistas em vídeo com outras pessoas. Isto pode ser feito por várias ferramentas. O Blab, que é uma nova ferramenta muito interessante. O Google Hangouts. Blab, Google Hangouts. O Google Hangouts é uma espécie de Skype, mas que ocorre em direto. Fazer blogging, portanto, criarem mesmo um blog. E aí eu recomendo vocês criarem um blog em WordPress. No final da apresentação eu vou-vos mostrar que tem um link de um curso grátis online para vocês aprenderem a fazer um blog em WordPress, que eu recomendo vivamente. Para que é que serve este curso? Isto está online, podem fazer quando quiserem. Ou fazer um site pessoal, ou fazer um CV online num site, ou fazer um blog onde vão publicar, ou fazer um mix disto, uma presença online. Não vão publicar. Custa zero fazer um blog. Esta é a melhor ferramenta. E diferenciam-se. Estou-me a lembrar também de um caso, de uma formação que dei em Braga, de Martim Digital. Foi este ano até. E a pessoa, no decorrer dessa formação, encontrou emprego. Porque, até por acaso, não foi porque estava a fazer a formação. Se quer também ajudou. Tudo bem. Mas foi porque ela tinha um blog em WordPress. Com o seu CV. Em vez de ter um PDF, tinha um blog em WordPress. Marcou a diferença. Claro, alguém trabalhar na área de Martim Digital marcou a diferença. E era naquela versão. O WordPress tem duas versões. Uma grátis e uma mais profissional. Foi na grátis. E foi aí que ela conseguiu. Estava muito bem arranjadinho. Estava muito bem organizado. Diz muito o que é a pessoa. Conforme faz um site, diz muito o que nós somos. E por isso foi interessante. Fez-se o CV em imagem. Também é interessante. A questão que estava a falar há bocadinho, que é. Em vez de receber um PDF antes, o primeiro processo de filtrar é o que é que me chama a atenção. Então, se receber uma página A4, uma imagem que lê na diagonal em 15 ou 20 segundos, se realmente chamar a atenção, ok, vou ver. Deixa-me ler então o CV Europass, ou mais completo, ou ir ver o LinkedIn desta pessoa. Este CV atrativo em imagem é uma boa aposta, que foi uma das coisas que me respondeu. Quando eu perguntei aquela questão, estão o CV em vídeo? Não, nunca recebi. Mas recebi um currículo em imagem, uma imagem assim, tipo infografia. Uma coisa muito bonita, eu gostei. E chamaram. Agora podem dizer, bem, isso é tudo muito bonito, mas é preciso saber fazer CVs em imagem. Como é que fazemos este tipo de CV em imagem? Eu não sou perita na tecnologia. Pega do Paint. Pega do... Paint também não. Powerpoint. Powerpoint, ok. Vai lá. Corta, cola, cola, corta e... Alguém tem outra alternativa? Aqui vamos por supor que ninguém aqui percebeu nada de design. Se calhar até alguns percebem, mas vamos por supor que não. Photoshop online. Us? Photoshop online. Ferramentas online. Photoshop. Photoshop. Mas Photoshop, vocês sabem trabalhar no Photoshop? Não. Mas há um aplicativo muito mais fácil, tudo, tudo. O Glint, que é muito fácil. Qual é? Glint. Lead? Glint. Glint. Ai, nem conheço esse. Mas faz CVs? Não, trata a imagem, faz... Trata a imagem. Ah, ok, cartazes e assim, não é? Não, Photoshop. Ok. É? É. Glint? Não, eu tenho que procurar, não, não. Então veja. Pronto, é mais uma ferramenta. Já me posso ir embora, já aprendi qualquer coisa. Já vais para... Não, tem que aprender mais qualquer coisa, então. É, mas Photoshop é fácil. Pois é, e é preciso... Não é pouco. Não, e tem que saber de trabalhar, a questão é... Depois eu faço online, tem um colega meu, que... No YouTube, que ensina a trabalhar. Não, o CV em imagem tem que ser feito em... 15 minutos. Uma ferramenta que, portanto, com Photoshop ia demorar semanas só para aprender, portanto, 15 minutos. Demora um bocadinho. 15 minutos. Depois é isso que eu estou a perguntar. Se há alguma ferramenta... Não pensa por quê? Há uma, há uma muito interessante, e eu até gravei um vídeo a explicar isso. Ah, é o Canva. Ah, era isso, exatamente, é o Canva. É engraçado que esse vídeo teve 25 mil... E aí... E aí...